Vou falar aqui de um dos exercícios de tapping. O primeiro eu vou fazer aqui o Don't Forget Me do Red Hot Chili Peppers. Vou mostrar aqui o princípio. Essa aqui pode ser tanto o indicador quanto o dedo feio. Mas é importante que a gente toque puxando a nota para cima. A gente vai dar o tapping, a martelada, e vai puxar para cima e tocar a corda solta. Se for para baixo, é capaz de esbarrar aqui a corda sair da escala. Então para cima é melhor. Então aqui na sétima casa a primeira corda solta e o dedo 1 aqui na quinta. E aí agora vem para a oitava, só a mão direita. O segundo exercício é baseado lá no Eruption do Van Halen. Não é exatamente o Eruption não, mas tem o quê. Vamos ficar aqui. Vai ser todo na corda 2. A gente vai alternar aqui na mão esquerda, no começo, a quinta e a oitava casa e o tapping vai ficar aqui na décima segunda casa. Dá o tapping. Solta, mas não vai ficar solta. Vai ficar aqui. Vai vir para esse dedo. E aí vai andar só com essa mão aqui, com a mão direita, uma casa para meio tom. Agora vamos andar um tom com a mão esquerda e um tom com a mão direita. Meio tom com a mão esquerda. Meio tom com a direita. Meio tom com a mão esquerda e um tom com a mão direita. É isso. E o terceiro é o Power Rangers. Ih, caramba, deixa eu ver se eu lembro aqui. Opa. A gente vai fazer, alternar aqui. Lembra muito o Eruption, mais ou menos o mesmo princípio, né? Tapping na décima segunda casa, só que vai ser todo na terceira corda. Solta. Aqui o dedo 1 vai estar aqui na quinta casa. E aí com o dedo 4, pode ser o dedo 3 também, mas o 4 eu acho que é mais aconselhável. E opa. Aqui na nona. Né? Vamos subir as duas mãos um tom cada uma. Aí agora, esse intervalo aqui que é de dois tons na mão esquerda, vai ficar de um tom e meio. Tá? Então, de novo. Vamos andar um tom com a mão direita. Meio tom com a esquerda. Meio tom com a direita. E ela termina aqui com a mão direita na décima sexta casa. Isso aí. A tablatura tá com calma lá no e-mail.